Estou aqui com a Mara, do projeto do SESI, Sonata das Mãos. Lindíssimo esse projeto. Mara, nos conte aí como que surgiu a ideia de fazer um projeto tão relevante. Há seis anos nós recebemos a nossa primeira aluna surda, né? E a gente viu o poder principal de incluir ela com os outros alunos que a gente fala que é ouvinte. Então o projeto começou a partir daí, a inclusão. Nós começamos na sala da aluna no primeiro ano e o segundo ano já expandiu a toda a escola. Então o projeto tem seis anos, os alunos estudam no contraturno. Eles desenvolvem a língua de sinais através de uma metodologia diferente no uso da música, do teatro, do diálogo. E conscientemente eles vão adquirindo os sinais básicos. Hoje a gente tem em média 200 alunos participando do projeto. Eles conseguem fazer a comunicação prévia com o surdo. Nós temos relatos de pais onde os alunos encontram crianças surdas, pessoas surdas e conseguem fazer essa comunicação. Então é uma pontinha, né? A diferença está aí. Que o projeto é uma pontinha da inclusão para a comunidade surda. Mara, e como é que faz para participar desse projeto? Tem que estar matriculado na rede do SESI, né? SESI Escola da Bárbara Grande e SESI Escola da Morada do Ouro. As matrículas estão abertas. O aluno que estuda na escola, ele pode se matricular no projeto da Libra, Sonata das Mãos. E nos conte como é que foi para essa aluna dar início a um projeto desse e a relação dela, a melhora. Então, hoje ela se sente muito bem-vinda na escola. Hoje ela consegue no corredor ter um contato com os alunos, né? A turma dela, nós temos alunos hoje que conversam com ela normal, como se fosse, nem fosse surda. Música Estou aqui com a Mila Miranda do blog Mundo da Mãe e Mãe da Sofia, uma princesa linda. Mila, qual é a sua relação com a Dengo de Mãe? Hoje eu sou parceira da Patrícia, da loja Dengo de Mãe, mas eu comecei como cliente. E as afinidades foram tantas que a gente acabou se unindo e tem essa parceria que já tem um ano. Eu amo a loja, ela é sensacional. Mila, eu percebo que você é bem engajada em todos os eventos, você está presente, você é advogada, você é blogueira. Como você arruma tempo? Família, a família é minha porta segura, é ela que me ajuda, é meu marido, é minha mãe. Eles estão sempre me apoiando e sem eles eu não conseguiria nada disso. Então, se hoje eu estou aqui, eu estou com meu marido, eu estou com a minha mãe, cada um faz um pouco. Um filma, o outro cuida de Sofia e assim vai. Então, o Mundo da Mãe, o blogue cresceu muito. Eu sou sua seguidora e vejo que você tem projetos já no ano. Qual é o próximo? O próximo vai ser um bate-papo com a Dulce Figueiredo e o doutor José Carlos, que vem de São Paulo para fazer. O tema a gente ainda está definindo, mas eu sempre tento trazer conteúdo para as mães, assim, para deixar a maternidade mais leve. E o projeto Mór do blogue, que vai ser o ano que vem, é Baby Planner. Eu me formei agora para o Instituto de Nova York e eu quero ajudar as gravidinhas a passar por esse momento de forma mais tranquila. Eu me formei agora para o Instituto de Nova York e eu quero ajudar as gravidas. E a gente é só passageiro, preste da parte. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém dela curtir. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que traz sobre nós. Estamos aqui com a Célia e com o Marcos, proprietários aqui desse paraíso Mirante das Águas, que está sediando mais um evento, hoje o Denguinho Amigo. Marcos, nos conte aí dessa diversidade de eventos aqui no Mirante das Águas. Você viu que bacana isso, né? O espaço, junto à natureza, ele favorece esse tipo de eventos. Então você pode fazer um desfile de moda, fica muito bonito. Você viu a descontração, as crianças passeiam, brincam, andam no jardim. Então a gente tem um ambiente que pode fazer qualquer tipo de evento. Então dá muito uso. As pessoas têm liberdade para fazer o que quiser. Venha você, venha conhecer, venha fazer esses eventos aqui. O Mirante das Águas, esse restaurante, essa peixaria, que nossa, eu sou apaixonada. Célia, como é que é a rotina para manter tudo isso? Muito lindo como é. É uma equipe inteira, voltada para deixar o Mirante das Águas o mais possível, agradável, bonito e aconchegante para os clientes. Como você viu, o Marcos falou, a gente tem uma variedade de opções de eventos. E, lógico, o de hoje tem uma pegada beneficente também. A gente ficou feliz e contribuiu com esse evento, porque vai ser distribuído a arrecadação para uma instituição que eu sugeri para ela aqui, da Várzea Grande. Então, para a gente, é uma satisfação. A gente cuida isso aqui com muito carinho. É a nossa casa, foi a nossa casa e hoje é a casa de vocês. E os projetos futuros, eventos que estão vindo aí do Mirante das Águas? Então, a gente está com um projeto muito legal de fazer uma parte climatizada, que vai ser um novo ambiente. Você viu que a gente já construiu a nova cascata. Nesse jardim aqui, a gente faz algumas festas, alguns aniversários menores. Fica lindo, né? Você viu como a cascata dá um brilho diferente? A noite ela é iluminada, né, Célia? Verdadeiro Mirante das Águas, né, gente? Precisa de água nesse lugar. Então, a noite a gente faz umas festas, assim, bem alegres, né, bem despojadas. Fica bonito, né? Então, a gente vai ter muita novidade agora. Estou aqui com a Clotilde do projeto Vida Nova, que é a instituição onde será revertida as doações que foram feitas hoje pelo Denguinho Amigo. Clotilde, explica melhor para nós sobre esses projetos que você tem. O projeto Vida Nova, eles são quatro casas-lares que tem em Varzegrande, onde recebem as crianças abrigadas. Nós estamos já há 10 a 12 anos em Varzegrande realizando esse trabalho. Clotilde, nos conte como é para uma dessas crianças que você acolhe lá no seu projeto, o impacto desse tipo de evento e essas doações. É muito bem-vindo. Nós precisamos de iniciativas como essas. E, tipo assim, quanto tempo você está militando nesses projetos? Olha, eu sou assistente social lá no projeto. Tem a nossa coordenadora, a Isis, ela que está desde o começo, há 12 anos. Clotilde, e como é que faz para a gente dar uma força, a gente ajudar pessoalmente o projeto? Quem quiser é só entrar em contato conosco no escritório, alguém da equipe técnica do escritório, vai estar agendando um momento para a pessoa estar visitando e fazendo a doação ou realizando alguma atividade lá. Aqui com a Patrícia, proprietária da Dengo de Mãe, idealizadora do projeto Denguinho Amigo. Primeiro, eu quero te parabenizar pela iniciativa, Patrícia, e pedir para você nos contar mais sobre o Denguinho Amigo. Sim, a Dengo de Mãe, ela surgiu em março do ano passado, de 2016, e com um ano e meio de loja eu senti a necessidade de fazer mais. Então, eu falei, bom, vamos juntar um projeto. Daí surgiu o projeto social e que ele recebeu o nome de Denguinho Amigo. Então, hoje nós estamos na terceira ação do Denguinho. Na primeira ação nós doamos roupas, na segunda brinquedos e agora alimentos. E quando teve a oportunidade de a gente fazer o desfile da Primavera-Verão 2018, eu falei, ótima oportunidade para a gente juntar o Denguinho de novo. E daí eu vim, nós conversamos com Célia, Célia cedeu esse espaço maravilhoso que é o Mirante das Águas, muito lindo. E daí Célia comentou assim, vamos ajudar uma instituição de VG? Eu falei, ótimo, porque a gente só tinha feito até então as instituições de Cuiabá. Ah, aí eu falei, ótima oportunidade. Então, daí nós pesquisamos, encontramos o projeto Vida Nova. O projeto, na verdade, são os antigos orfanatos, né? E que hoje eles recebem o nome de Casa Lar. Então, são quatro casas, que uma delas tem bebês, ela está com, hoje ela está com nove bebês, tem um bebê lá de um mês. Então, assim, eles precisam muito de ajuda, porque ajuda sempre é bem-vinda. E daí a outra casa é de crianças de dois anos a dez anos. E daí tem mais duas casas, uma de menina acima de dez às dezoito e uma de menino acima de dez às dezoito. E daí eu conheci o orfanato lá, assim, maravilhoso. E a gente fala que todo mundo fazendo um pouquinho, com certeza a gente consegue mudar um um pocão. E nos conte da sensação de fazer o bem, de ajudar, de ser voluntária e militar. Sim, é assim, eu costumo dizer que quando a gente faz o bem, o bem, na verdade, é pra gente. Porque isso engrandece mais a gente do que, às vezes, a felicidade do outro. Então, o outro, ele recebe isso com muito amor, mas o bem que fica em quem está oferecendo é muito grande. E, assim, a família Dengo de Mãe, eu falo que os clientes, desde o primeiro Denguinho, eles já apaixonaram pelo projeto, eles já amaram esse projeto. Então, a Dengo, hoje, ela caminha junto com o Denguinho. Às vezes, eu tenho mãe que fala assim, olha, eu tenho tal coisa pra doar, às vezes, um carrinho e tal. Ela já fala, eu posso trazer? Eu falo, pode trazer, que a gente já leva, a gente já sabe onde está precisando, a gente já manda. Então, a gente já está caminhando junto. Eu percebi aqui que mobilizou muita gente, né? Muitas parceiras, eu percebi o carinho das parceiras com a Patrícia e com a Dengo de Mãe. Então, assim, quando você dá início a um projeto desse, é fácil conseguir pessoas para apoiar? É. Quando você fala que, olha, vamos ajudar tal coisa. Quando a gente contava a história do lar, as pessoas se sensibilizaram. E, assim, eu tive o caso de uma parceira que ela saiu do orfanato, ela me ligou. Patrícia, muito obrigada por ter me colocado nesse projeto, por ter me chamado pra esse projeto, porque foi emocionante a minha visita lá. E que se eu tinha dúvidas de adotar uma criança, hoje eu tive certeza. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente sabe que não é só de ajuda, lógico. Alimento, roupa, tudo isso é importante, é essencial, mas, além disso, o carinho. Então, lá no orfanato mesmo, se você tiver uma manhã, um pedacinho do seu dia, tiver um tempinho, passa lá, liga pra Dona Clotilde, dá uma passada lá, porque as crianças precisam muito de carinho e de atenção. Nós, Patrícia, só estamos a agradecer a você. Obrigada. 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 Obrigado.